O Titi que tá lançando o ritminho envolvente Devagarinho é o caralho, dessa vez é diferente Desce e bate no chão bunda, sentando agressivamente Desce e bate no chão bunda, sentando agressivamente Desce e bate no chão bunda, sentando agressivamente Ô novinha, tu sentou não é foda, parabéns nota 10 pra você Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver bunda no chão bater Eu quero ver, eu quero ver bunda no chão bater Ela se garante na sentada, pode vir que ela representa Ela se garante na sentada, pode vir que ela representa Continua, vai no senta, senta, no senta, senta, no senta, senta E aí, tá o bagulho mais empolgado pra ela sentada, é vambora Continua, vai no senta, senta, no senta, senta, no senta, senta O titi que tá lançando o ritminho envolvente Devagarinho é o caralho, dessa vez é diferente Desce e bate no chão bunda, sentando agressivamente Ô novinha, tu sentou não é foda, parabéns nota 10 pra você Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver bunda no chão bater Ela se garante na sentada, pode vir que ela representa Ela se garante na sentada, pode vir que ela representa Continua, vai no senta, senta, no senta, senta, no senta, senta Continua, vai no senta, senta, no senta, senta, no senta Continua, vai no senta, senta, no senta, senta Ela se garante na sentada, pode vir que ela representa E aí, tá o bagulho mais empolgado pra ela sentada, é vambora Continua, vai no senta, senta, no senta, senta Continua, vai no senta, senta, no senta, senta Continua vendo senta, 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 senta